Olha aí, o Boff já tá ali, procurando as coisas pra fazer o fogo, que a gente hoje vai fazer uma churrasquinho. Ó, tá procurando as lenhas. Ó, gente, chegou os fãs da orainha, então. Sabe que é hora do almoço, aí eles vêm pra cá só pra encher o bucho, ó. Ainda mais essa catiroba aqui, ó. O pai mandando ele desejar boa Páscoa pras pessoas. Os amigos dele no trabalho. Boa Páscoa! Ele tá com ódio fazendo esse vídeo, Bé. Ó, hein, chegou ajudando, ó. Mas não serve pra nada, fica olhando pro tempo. Ó, hein, ajudando teu pai, ó. Nem sabe que eu tô filmando eles, ó. Meu marido ali fazendo o fogo. Vale o fureco dele que tá de fora, menina! Jéssica, você vai ficar fedendo a fumaça. E aí, gente, o que vai rolar aqui? O almozinho tá preparando. Com a catiroba ali, ó. Mão de batatinha. Páscoa todo, hoje tenho um bom churrasquinho. Pra... Essa senhora aqui. E aí, l'altra, que que cê lá. E aí, tá aqui na casa, Bani, hoje vai rolar um churrasquinho. Com a catiroba. Olha aí o boy aqui. Na hora que eu peguei o pinico pro bonito fazer xixi, ele me jogou nas calças, olha aí. Ele tá doidinho, ó. Dá, ela pipiando, um vazinho. Olha aí o bonito, ó. Tá aí comendo, hein, Humberto? Ele tá ali, ele fica só comendo. Por isso, quando ele entra dentro de casa, ele não quer mais comer, ó. Que ele fica ali comendo. Vocês pensam de comer hoje ou vão ficar aí no jogo o dia inteiro? Gente, é o dia todinho assim, ó. Se deixar. Que isso? É um cachorro? Olha a vida dos bonitos, ó. E cheio no bucho. Mãe. Né, Nini, saluta. Nicolas, qual é o bucho, mangiare? Eles estão comendo um churrasquinho, brasileiro. Gente, olha aí o que meu marido vai comer. É um jumento mesmo, viu? Olha a nossa saluta. Olha o bucho dele, olha. Olha o bucho dele, 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 olha o buch